Que história que é? Estamos aqui pessoal, que ribeirão bonito aqui. E pega tudo lá. Não, não tá aparecendo nada não. A história que a nossa mãe contava, né? É, só que essa história aí eu não sabia, né? Que história que é? Que ela conta. É que ela foi, ah, três irmãs foram catar abobras no... Num probrá, assim. E cheio de coqueiro. Aí, começando a catar a voz. A mãe é muito negrosa. A mãe é só assim, trevo. E uma pessoa subiando pra nós aqui, né? Que medo. Olhava, não achava, não via ninguém. E é um homem que tá subiando pra nós. Vamos embora? Chamou. Não foi abóbora, nada. Vou chamar o pai lá pra ver. Porque nós morre tem medo. Aí eles queriam cortar e morrer sem abóbora. Não cataram abóbora? Não, mas lá tem um homem subiando pra nós. Nós ficamos com medo. Aí o velho veio junto. Não, o velho sabia mais ou menos que era nos coqueiros. O velho disse que tinha uns mandrovais, né? Que sugava pras moças. Ah, mas que ele olhou num pé de coqueiro. Tá um baita velho lá de zóia. Olhando nas meninas. Um velho. Daí, esse olhado, daí o velho disse assim, olha lá minha filha, o que que é que tá subiando? Não sei, é que mandou vazão lá. Ui, fica de olho com medo. Ui. Daí o pai matou. E se não, ele não ia catar a boca. Matou o bairro, mandou vazão. Ele ia subiando com as meninas. A história que a nossa mãe contava pra ela. Eu não sabia dessa história, né? Eu sabia da outra lá do canavial, né? Que eles foram cortar cana. Levava cana pro engenheiro, né? Aí foram cortar a cana lá, longe lá no canavial e deponhava no cargueiro, né? Aí eles que estavam lá, as duas ou três, cortando as canas lá e de repente passa um avião lá em cima, no alto. Diz que eles falaram, largaram o cargueiro e se enfiaram no meio do canavial, vão correr porque tava vindo um bolho urrando aí. Tá vindo um bolho. Eles olhavam pra cima, olhavam só pro chão. Se esconderam, ficaram no tempo até passar o barulho do avião. Então daí voltaram essa viada lá, vendo, senão o boi não tava por ali. Ô, Tia, e o outro que foi, o cara é muito caipiro da roça, foi morar na cidade grande e lá conheceu a câmera fotográfica dessa aqui que tu vai estar filmando a senhora aqui. E a câmera, ela tem um negócio ali que você aperta o botão ali e você, tipo, põe a Fico 6-3 aí, eu vou ficar do lado assim, olha a dona Natália aqui. Eu aperto o botão aqui, o tempo pra ela, ela corre aquele tempo pra depois tirar a foto, né? E ele pegou e apanhou, chegou lá e falou assim, vamos tirar um retrato? Vamos. Diz que do lado de baixo assim, na onde eles iam tirar o retrato, tinha uma cerca de arame farpado, mas chegava, tá tininho, dá pra tocar viola nos arames. Tão esticado que tava, né? Ele falou, vamos tirar uma foto? Pois vamos. Ficou a família inteira lá. De enfileirada, ele chegou e põe uma câmera que nem eu ponha aqui. Assim, não é, ali saiu correndo, mas não ficou um na frente, que tava em fila lá pra tirar a foto. Diz que tinha, saia fiapo de roupa de negro naquele fio de arame, chegava a cantar os arame que passavam. Aí ele pegou e chegou na cerca e falou, ô gente, volte, volta o nada, você que conhece o bicho tá correndo. Correndo. Correndo de medo? Não sei o que conhece o bicho tá correndo. Ele tava correndo pra sair junto. Pra sair junto na foto. Na foto, lá, e eles correram, pensando que ele tava correndo bacana. Isso já é uma piada, né? É. Essa história que nós contemos aqui, aconteceu mesmo. É piada também. É do tempo lá da minha mãe, do meu pai, do tempo que as pessoas tinham medo das coisas. É fato verídico. Hã? É fato verídico. Oi? Não é piada, não. Era verdade isso aí? É verdade. Ué, eu achei que... Que velho que ficava subindo? Não era velho, é mandrová. Mandrová ficava subindo? Mas mandrová subia? Não subia. Não dá medo mesmo. Por isso que tem muita gente. Algum mandrová já subiu pra você? Eu tô conhecendo essa história aí agora. Também. Eu, essa história de mandrová, tava muito mal contada. Não, tá certinho. Minha mãe que cantava com a irmã dela. Ah, e mãe... Ah, eu pensei que era o ceia da Natália, que tava lá, no pé, derrubando a broba. Você foi... Na verdade, foi roubar a broba, essas mulheres, né? Mas foram buscando a broba. Você tá dizendo? O pai dele mandou isso e catar a broba, né? Mas encontraram esse bicho estudando. Que cara que eu vi. A história já tinha... Tinha margarida, né? É, a história... A história que a mãe encontrava, né? Ó, pessoal, do Geração, aqui, ó. A minha sogra, essa aqui de azul. Vocês já estão acostumados a ver ela. Minha sogra de azul aqui, que parece a cara da riqueza. Ó o jeito dela. Aquela do meio. É minha tia, irmã da minha sogra. E lá, minha pequenininha, minha baixinha. Tinha margarida. No meio, tinha margarida, né? Tinha margarida, morava no sítio aqui. Agora tá morando na cidade, né, tia? É. Certinho depois. Mas daqui a pouco nós vamos tá aí fazendo os vídeos do centro de... Eu cheguei até chorar. De alegria, de dar risada. Você lembra quantos anos você morava no sítio? Quantos anos você morava no sítio? Você lembra? Eu não lembro mais, não disse. Filmeu de minha cabeça. Mais uns 40, mais de 40 anos, né? Aham, acho que é mais de 40 anos. Mas me desconeu. Mas quando eu tô filmando, por isso que ela se mandou. Pode ver, né? Já acabou a filmagem. Ela tá só um dano pra janela ali, a danada. Olha o sossego, pessoal. Ela tá ali. Olha o sossego dessa cadelinha. Cadê a outra? Tá embaixo do banco da tia ali. Deixa eu filmar a minha preta. Tia vindo comer um pintinho, né, menina? Tia, olha aqui. Olha lá, tia. Pertinho. Bem pertinho aqui tá a dona Natália. Minha sogra. Dona Nordália. Né, dona Nordália? É... O... Tem uma vizinha dela ali, vai por ela. Dona Terezinha, né, dona Natália? Ó, chegou o pinto de novo. Agora você vai pra fita, porque a Nilda não tá aqui pra cudir você. Deixa a Rosi tocar isso, ó. Belinha. Belinha. É que é Belinha. A Roseli tocando os pintinhos, gente. Daqui a pouco vem a galinha e junta ela no bico. Eu tô protegendo os filhos dela. Eu tô protegendo os filhos dela. Ela não vai saber que você tá... Você lembra o que que deu a Angola lá no sítio, né? Fala pra tia da Angola. Fala que a Angola me avançou? É. O que que você... Eu não queria ter história. Eu tava andando na grama, né? Você tava lá na tuia. E ela tava andando com as... Você foi na tuia e ela tava com as Angolinhas. Eu não vi que essa Angolinha tava no meio da grama. Ela veio pra cima de mim. Não, no sítio, na verdade. Depois de grande, né? Outro bicho que é brabo também é o Ganso, né? Ganso. 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 Ganso uma vez. Correu atrás de mim e da minha irmã, da família. Nós corriam longe. Nós olhava pra trás e o Ganso corria um pouquinho e voava. Corria um pouquinho e voava. Já que ele pega nós. Eu trabalho pra gente escapar do Ganso. Ganso que ele pega nós. Não. Belinho tá aqui deitado. Vem cá, Belinho. Eu não vou botar aqui. Tá só bregação no pintinho também. Mas é isso aí, pessoal. Gostou desse videozinho? Curte, comenta. Dá seu comentário aí. Se inscreve no canal. Raízes da minha terra, Valdecir Santos aqui. Em Ribeirão Bonito, juntamente com a tia Margarida, na casa da prima. Como é o nome da prima? Nilda. Rosa é Nilda. A Nilda. E o primo Levi. É Levi, né? É que eu tenho dois primos, pessoal. Levi e Davi. Nossa, agora vocês não vão nem ver isso. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Eles estão trabalhando lá em Rio Branco, né? Estão trabalhando. É. Fazendo um abraço. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem todos com Deus.